Eu vou-me embora e na hora vai cantar um passarinho Porque eu vou sozinho Eu a viola e deu Vou parado, assustado, espantado com as pedras do caminho Vou chegar cedinho Eu a viola e deu Esperando encontrar um amor Que é das velhas toadas canções Feito às modas pra gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões A poeira do velho estradão Deixou marcas no meu coração E nas palmas da mão e do pé Buscar tiras de uma mulher Ei, essa hora da gente se embora é doida Como é de lourida Eu a viola e deu Ei, essa hora da gente se embora é doida Como é de lourida Eu a viola e deu 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 Tchau.